MÚSICA Tô falando mal de você E você nunca soube fazer Se viu com quem quiser eu aposto Ela bateu o dedo eu volto Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer Se viu com quem quiser, parei com o chão dourado Bateu o dedo eu volto Ela não vale o real, mas eu adoro Não fale mais do meu nome, não me telefone Por favor, não percunte o meu sim Abaixa, desce, desce, sopa Vou parar que eu morro Mas eu não vou mentir Na doendo lá no fundo, se você não Consiga mais dormir Vamos bater assim Não vira me procurar, porque eu vou te ver, tô te perdoar Eu tô falando mal de você, e você nunca soube fazer Se viu com quem quiser eu acordo, se ela bater o dedo eu acordo Eu tô falando mal de você, e você nunca soube fazer Se viu com quem quiser eu acordo, se ela bater o dedo eu falto Ela não vale o real, mas eu adoro Se viu com quem quiser eu acordo, se ela bater o dedo eu falto Olha que eu tô falando mal de você, e você nunca soube fazer Se viu com quem quiser eu acordo, se ela bater o dedo eu falto